E aí torcido tricolor meus queridos amigos é rapaz hoje o dia tá agitado a gente já falou de diretoria de Abel Braga para quem não viu nenhum dos dois vídeos eu acho que o YouTube não notificou esses vídeos mas estão aí tá no canal hora do fluxo dá uma olhada falamos sobre diretoria sobre o Abel né ontem a gente falou sobre talvez aí uma crise interna né que pode estar acontecendo por isso que nós estamos vendo que estamos vendo no campo para tem vários assuntos então dá uma olhada aí em todos os vídeos né que tem muito vídeo para você assistir e no vídeo de hoje nós vamos sair um pouquinho desse desse meio de Abel Braga fica ou não fica e Fluminense vai lá atrás de treinador né nada disso nós vamos falar sobre contratações isso que é um dos assuntos que vocês mais gostam aqui na hora do flúor né eu acho que é o que mais gostamos é o que vocês mais assistem então vamos lá vamos falar aí é o que o Fluminense está procurando no mercado agora notícia de aguarinha mas antes rapidinho recado rápido né diretor rapidinho se inscreva aqui na hora do flúor meu amigo se você ainda não se inscreveu não faça isso se inscreva aqui como é que eu me inscrevo Tiago simples meu amigo logo abaixo do vídeo tem um botão vermelho você clica nesse botãozinho você vai ajudar a gente né e depois você vai clicar no gostei também que é abaixo do vídeo você vai clicar nesse gostei e vai nos ajudar como é bom ter você aqui meu querido amigo vambora então vamos para o que interessa vamos falar de Fluminense a informação não é minha mas é dos nossos amigos aqui do Netflu Paulo Brito trouxe a informação que Fluminense o Abel tá até apontando aqui ó que ele tá procurando ó o Abel apontando aqui né Abel apontando olha Fluminense procura a meia de criação no mercado tá posição tem sido uma das das grandes preocupações do clube e bom que eu quero te falar é é isso né vamos trazer aqui mas ei será que não se faz certo em procurar um meia né bom vamos ver aqui depois eu tenho minha opinião sobre isso aqui né continuando a vai ver que a diretoria do Fluminense segue de olho no mercado para reforçar o seu time Olha que beleza além de se preocupar com as pontas para suprir ausências de Gabriel Teixeira e em breve Luiz Henrique vendido ao Real Betis da Espanha ou doado né como você queira falar aí o tricolor está em busca de um pensador não não é o Gabriel pensador e sim um meio campista né aquele cara ali que vai pensar o jogo estilo Paulo Henrique Ganso né é o grande exemplo que a gente pode dar né hoje em dia é o que o Paulo vem fazendo com a camisa do Fluminense olha o Netflor apurou que a redenção de Paulo Henrique Ganso nessa temporada foi comemorada internamente e vamos lá rapidinho só para gente continuar aqui a a redenção de Paulo Henrique Ganso foi a salvação não é diretor a salvação do Fluminense nessa temporada porque se o Ganso não estivesse jogando o que está estaríamos ainda mais lascados do que estamos né hoje o Paulo Henrique Ganso de fato é um dos diferenciais do Fluminense né é um jogador que chega que faz a bola correr que faz o Fluminense jogar e infelizmente Ganso parece que não aguenta jogar 90 minutos né aí quando ele sai vai se ver uma queda então para para pensar o Fluminense não contava com Paulo Henrique Ganso pode falar isso o Fluminense não contava com Paulo Henrique vou falar o Fluminense não contava com Paulo Henrique Ganso eu acredito que nem você né torcedor vamos ser sinceros né vamos ser sinceros poucos foram o que não desistiram de Paulo Henrique Ganso e a diretoria também até por isso a diretoria foi no mercado e contratou a peso de ouro Natan o Fluminense deu um milhão de reais para o Natan e está pagando salariozinho na casa dos 500 mil é a notícia que a gente tem tá bom então acho que a diretoria também não contava com Paulo Henrique Ganso e por isso trouxe o Natan mas o tiro parece que saiu pela culatra e o Fluminense vai buscar meio de novo porque quem eles não contavam está rendendo e quem eles contrataram ainda não teve chance vamos falar que ainda não teve chance né diretor né é porque ainda não teve né mas até agora nada né continuando aqui vai dizer o seguinte a sobrecarga dos jogos e a má fase de Natan acabam deixando o treinador com poucas alternativas no que tange nossa no que tange ótimo no que tange o pensamento do jogo tá beleza até aqui ok mas eu tenho outras coisas para falar né ai ai Fluminense sendo assim o clube procura um meia é estilo camisa 10 para compor o elenco opa aqui já deu para ver que esse meio ele não viria para ser o titular seria ali um para compor né para brigar por posição é isso Fluminense está procurando jogador para compor elenco já falo sobre isso ai meu Fluminense tanto mercado interno né o que que seria o mercado interno tá pessoal seria o brasil tá não xerém né porque a gente fala mas porque xerém não é mercado né xerém já é o time interno da parada então só para te ajudar aí tanto mercado interno como sul-americano que é nossos países vizinhos né ainda possíveis opções entre Ucrânia e Rússia não são descartadas mas aqui não dá Fluminense não tá aqui qualquer jogador que vem desse esse embate aí caríssimo tá nenhuma investida pesada será feita então esquece Ucrânia e Rússia né é será feita pelos cartolas que apostarão na a grande eu rapaz eu acho que se teve um algo que eu mais falei aqui nesse canal foi em relação a oportunidade de mercado né torcedor é o que eu mais falo aqui não é gente olha só Fluminense está de ouro das oportunidades de mercado e vi um vídeo olha uma grande oportunidade de mercado olha e aqui uma rapidinho sempre mesmo vai fazer grandes investimentos mas se o Fluminense está procurando meia aquele Ruiz do milionários é um jogadoraço né mas eu acho que é um pouco caro para o Fluminense né sempre é caro vamos lá barato é jogador aqui no reino vamos lá rapidinho rapidinho comentar sobre isso aqui então Fluminense está à procura de um meio campista tá por quê porque o Natal não vem rendendo e o ganso está sobrecarregado beleza até aqui ok entendi né e vai dizer a matéria que chega a ser cômica se não fosse trágica é o seguinte olha é deixando o treinador com poucas alternativas no que tange o pensamento do jogo isso aqui me deixou um pouco preocupado rapaz sabe por quê porque vamos lá querendo ou não o Fluminense tem ganso e tem Natan querendo ou não a Natan tá horrível mas tem o Natan tem o Natan Natan não é péssimo ok agora o Fluminense vai no mercado atrás de meio campista não que eu acho que não deva mas entenda mas o Fluminense continua sem lateral o Fluminense não tem e o Abel quer jogar com três zagueiros então aqui eu já começo a ver inconsistências inconsistências de loucura maluquice sabe por quê porque pensa comigo se eu sou o técnico e falo gente não vou abrir mão tá me ouvindo tá ouvindo eu não vou abrir mão de ter tá três zagueiros os caras lá beleza beleza três zagueiros então os laterais vão ter que né jogar bola aí o técnico falaria por isso digo Mário Pitecuri Polangione preciso de laterais alas jogadores que sabem jogar lá na frente aí Mário ir no mercado ia começar a procurar alas aí eu ia ser o primeiro a defender aqui ele falou opa opa não tá certo se ele quer usar três zagueiros ele tem que ter alas pra isso agora Fluminense quer continuar com os três zagueiros vai continuar com as suas laterais que são pavorosas pavorosas mas a preocupação é o meio campista entenda torcedor não tô falando que não deve procurar o meio campista mas as prioridades prioridades agora o Fluminense como diz aqui né procura o meio campista no mercado agora e vamos lá vamos falar sobre austeridade né vamos falar sobre austeridade dinheiro na lembrando nada de política aqui tá tô falando que eu vejo e ponto o Fluminense é um clube sem dinheiro ou com dinheiro e exatamente você respondeu sem dinheiro então você tá certo o clube sem dinheiro ele pode gastar a vontade exatamente você acabou de falar que não e é isso de fato o clube não pode gastar a vontade se não tem dinheiro agora que austeridade é essa que tu paga rios de dinheiro para trazer o Natan e mesmo assim você vai ao mercado contratar mais um jogador sendo que você o que gastou muito dinheiro lá não deu certo então gente você não é safi você não tem um investidor bilionário injetando dinheiro no Fluminense o que tem aí depois quem paga a conta é a gente é o torcedor né que vai ver às vezes um jogador da base que vai se destacar e vai ser vendido por preço de banana então eu vejo seguinte Fluminense tem outras prioridades da primeiro né prioridade aquilo que o Fluminense precisa priorizar são as laterais ponto e também os atacantes de velocidade porque Luiz Henrique Matheus Martins vão embora agora se depois de resolver esses problemas você quiser ainda gastar mais dinheiro nesse meio-campo aí é com você mas eu entendo que o Fluminense gasta mais do que é quase o Fluminense gasta quase um milhão por mês só em dois jogadores para essa posição e vai contratar mais um então eu tenho muito medo desses gastos assim absurdos que sempre não resolvem né porque o Fluminense tá querendo é a oportunidade de mercado nem sempre a oportunidade de mercado resolve com a gente aqui já reparou mas é isso né vamos ver o que pode acontecer coloca nos comentários a sua opinião esse vídeo vai acabando vai ficando né vai acabando vai ficando por aqui se inscreva aqui no canal deixa o like o que que você acha diretoria certa a diretoria erra em busca desse meu campista um quero saber beijo no seu coração obrigado por tudo estamos juntos e tudo bem e tchau e valeu pessoal